Hoje 25 de maio, 11 graus em Rupertal, feriado, a minha cachorrinha não está gostando do que ela está sentindo, pois o papai dela vai para o sul da Alemanha de moto com os amigos e só volta domingo. Vai passear, isso é bom para ele, por conta das coisas que vem acontecendo ultimamente aqui, a mamãe dele faleceu e ele precisa aliviar a cabeça. Pimpim, seu papai vai voltar logo, Pimpim. Vamos ver o papai sair, vamos ver o papai sair. Vamos ver o papai sair. Vamos ver o papai sair. Vamos ver o papai. Essa é a Pimpim na janela olhando o papai dela que vai viajar. Ela está pressentindo que ele vai viajar. Pimpim, papai volta logo. Domingo ele está de volta. Né, Pimpim? É um preparado. E a Pimpim só de olhinho ouvindo. Né, Pimpim? O papai vai voltar logo. Tchau, meu querido. Volte logo. Tchau. 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 Lá se vai o papai da Pimpim. Lá se vai. Uhul. Tchau.